E agora quebra menino A onda do momento é dançar, agarradinho Mas quando eu mandar, tem que obedecer E o que eu falar, você vai ter que fazer pra mim Jandinho, quebra menino Quebra menina, quebra menino Jandinho, quebra menino Quebra menino Presença, puxa o fone, vai! Jandinho, quebra menino